A partir do momento eu sinto que o jornalista tem de ir e tem de entrevistar, levar a câmera para filmar, tem de fazer videofotografia, entrevista, tudo. Eu acho que alguma coisa se vai... Claro que hoje em dia nós temos de saber fazer muitas coisas ao mesmo tempo, claro que se não digo isso. Mas eu acho que o foco tem de ser alguma coisa. E eu sinto, eu quando vou... Eu vivo uma coisa engraçada porque vivo com um fotógrafo e a nós acontece-nos muito uma coisa, que é, por exemplo, vamos à banca dos jornais. Não fomos juntos e chegámos a casa e ele diz, ah, viste a capa da visão e eu digo-lhe o que é que estava escrito e ele diz-me que fotografia é que estava. Portanto, o nosso foco, naturalmente, a mim é para o texto e para ele é da fotografia. Não quer dizer que ele não vá ler o texto. Claro que vai, não. Não é um quadrado que não vê bem. Bem, pelo contrário, lê imenso. Mas é o foco dele. E ele já fez muitas vezes, isto para te dar um exemplo, texto e fotografia. Mas ele diz-me, eu sinto sempre que a minha preocupação está na fotografia. E, portanto, eu acho que falha qualquer coisa. E quando hoje em dia pedem para fazerem tudo ao mesmo tempo, vídeo, fotografia, não sei o quê, quase maquilhar, pentear, escolher a roupa do entrevistado, perde-se qualidade. Porque eu acho que nós temos de ser especialistas em alguma coisa. Eu sou especialista a escrever. Se me pedissem, está bem, vais escrever, mas agora também vais fotografar, alguma coisa não ia correr bem. Alguma coisa não ia correr bem. E eu acho que passa muito por aí. Há cada vez menos, porque pagam cada vez pior, naturalmente. E depois todos têm de saber. Tens de dominar o Photoshop, quatro línguas, lavar a loiça, tudo. Numa só... Acho que é... Acho que sim, que temos de saber fazer, é importante. Mas não tudo assim ao mesmo tempo. Não sei se sou antiga, se sou... Não acompanhei isto e foi isso que também se calhar que me desmotivou um bocadinho. Mas para mim não faz sentido estar num sítio e ter de pensar em tanta coisa ao mesmo tempo. Mas para mim não faz sentido estar num sítio e ter de pensar em tanta coisa ao mesmo tempo.